Olá, alunos! Voltamos agora para mais um vídeo sobre o nosso LibreOffice Writer 4.4, ainda falando sobre o nosso menu ferramentas. Nosso menu ferramentas tem vários recursos interessantes, como eu venho desenvolvendo aqui contigo, e um recurso que eu acho fantástico no menu ferramentas é o assistente de mala direta. Observa, se a prova sugerir a possibilidade de criação de uma mala direta completa usando o nosso LibreOffice Writer 4.4, está correto. Quando nós clicamos lá no menu ferramentas, e agora vamos escolher o assistente de mala direta. Mas por que o nome se chama assistente? Porque quando você clicar nessa opção, ele vai exibir um passo a passo, como se fosse um tutorial para que você faça a construção da sua mala direta completa. E essa mala direta pode ser para a carta, onde você vai produzir uma carta como mala direta, por exemplo, eu quero informar para os meus clientes que eu vou mudar de endereço. E eu quero enviar uma mala direta personalizada, onde a cada nova impressão saia o nome de um cliente diferente. E aí você pode escolher o assistente de mala direta para produzir essa mala direta, essa carta personalizada, onde a cada nova impressão sai o nome de um cliente diferente impresso. Eu também posso escolher o assistente de mala direta para a criação de e-mails personalizados e enviar para os meus clientes e-mails para cada um deles de forma personalizada com o nome também de cada cliente indicado. Vamos ver isso no passo a passo. Primeiro, a ideia teórica. Então, o recurso assistente de mala direta te permite um passo a passo para a construção de uma mala direta, que pode ser, vou repetir, para um documento, quer dizer, para uma carta de mala direta, que aqui ele vai chamar de carta, ou para um documento de e-mail, para uma mensagem de correio eletrônico. Vamos clicar, então, no menu ferramentas assistente de mala direta e verificar exatamente essa informação que eu te passei. Aqui ele diz, ó, passos. Selecionar o documento inicial, selecionar o tipo de documento, inserir o bloco de endereços, criar uma saldação, ajustar o layout, editar o documento, personalizar o documento, salvar, imprimir ou enviar. Quer dizer, um passo a passo, como eu te disse, que contém oito passos para a construção da tua mala direta completa. Primeiro ele pergunta se essa mala direta vai usar o documento atual ou se eu ainda vou criar um novo documento ou partir de um documento existente. Eu vou escolher usar o documento atual para criar a minha mala direta e vou partir para o próximo passo, clicando lá no botão próximo. Agora vem a parte que eu te informei que é muito importante para a prova. Aqui ele pede para selecionar o tipo de documento dessa tua mala direta. E aqui ele me dá duas opções, carta ou mensagem de e-mail. Na opção carta ele diz enviar cartas para um grupo de destinatários e as cartas podem conter um bloco de endereço e uma saldação e podem ser personalizadas para cada destinatário. Lembra o que eu disse sobre esse assunto? Personalizadas para cada destinatário? Quando tu for imprimir a tua mala direta, em cada impressão pode sair o nome de um cliente diferente e aí essa mala direta vai personalizada. E o outro enfoque que eu dei é que a mala direta também pode ser para mensagem de e-mail. E aí vale a mesma premissa, mensagens de e-mail para um grupo de destinatários e as mensagens de e-mail podem conter uma saldação e podem ser personalizadas para cada destinatário. Isso é, cada destinatário dessa tua mensagem de e-mail pode ter no próprio e-mail o nome do teu cliente, o nome de um destinatário específico. Então se a prova sugeriu o recurso do menu ferramentas assistente de mala direta, a primeira resposta é que ele abre uma caixa de diálogo permitindo um passo a passo para construir a mala direta. Ele pode sugerir quantos são os passos, são oito passos, e ainda pode sugerir quais são os tipos que tu pode escolher. E aí tu pode escolher uma mala direta para a carta ou para a mensagem de e-mail. Além da sugestão de que tu pode criar a mala direta personalizada, onde a cada nova impressão ou a cada novo envio de e-mail apareça lá, por exemplo, o nome de um destinatário diferente, o nome de um cliente diferente, como eu acabei de sugerir. Esse é o nosso recurso assistente de mala direta do menu ferramentas. Lembra o caminho, certo? Menu ferramentas e clica na opção assistente de mala direta para criar essa mala direta tanto para carta, como também para mensagens de e-mail. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho